Ok, pessoal, tudo bom? Vamos a um outro tema aí, alguns pontos importantes com relação à Revolução Industrial que eu destaquei. Só relembrando que a Revolução Industrial ocorre na Inglaterra, nós vamos perceber uma série de fatores que contribuiu para essa Revolução Industrial. Entre eles, aquilo que nós abordamos no vídeo passado, que é com relação à política chamada política dos cercamentos, em que nós vamos ter mão de obra na Inglaterra, onde nós vamos ter matéria-prima lá no campo das ovelhas que estão sendo criadas, onde a Inglaterra vai ter um grande excedente com relação à produção de carvão, de ferro. A Inglaterra tem acordos com países como Portugal, que beneficia a Inglaterra como tratado de panos e vinhos, em que, nesse acordo, a Inglaterra comprava vinho português e vendia tecido para a Inglaterra. Então, nós vamos perceber que a Inglaterra também tinha dinheiro, que é o capital, que vai ser investido aí nessa indústria, devido àquelas políticas que nós vamos perceber que nós abordamos na aula passada, com relação à política econômica do rei Henrique VIII, da rainha Elizabeth e o contexto também de Oliver Cromwell. Todas aquelas revoluções inglesas, pessoal, as revoluções inglesas, revolução gloriosa, onde o parlamento tem poder e cria-se, então, as leis, onde o parlamento vai desenvolver e vai se beneficiar com as leis que vão ser criadas na Inglaterra, tudo isso vai resultar em quê? Na Revolução Industrial. Mas algo que antecede à indústria seria a chamada o artesanato. O artesanato foi uma fase da história, desde quando o homem começou a se organizar em sociedade, até por volta da Baixa Idade Média, onde todo o produto era feito por quem? Por um só homem. Era feito por quem? Pelo artesão. Todas as fases da produção, só por um único indivíduo, que era o artesão, onde ele comprava a matéria-prima, onde ele trabalhava a matéria-prima e onde ele vendia a matéria-prima. Isso aí é a fase do artesanato. A segunda fase que nós vamos destacar aí seria a questão da manufatura, onde já teríamos grupos de artesãos trabalhando, onde cada um artesão fazia uma parte da produção. Isso aí é a manufatura. Já no final da Idade Média, onde vai aumentar a necessidade por produção e também que vai resultar na terceira fase aqui, que nós vamos perceber que vai ser a indústria em si. Quando a indústria surge na Inglaterra, seria uma indústria que... O principal produto aí que vai ser produzido seria aqui o chamado indústria têxtil, fabricação de tecido. Não esqueçam isso, isso é muito importante. Indústria têxtil, matéria-prima. Matéria-prima, a lã e também a algodão que os ingleses vão comprar em algumas das suas colônias. Tudo bem? Outro ponto importante vai ser a grande exploração dos trabalhadores, onde nós vamos perceber aqui, até mesmo aqui, crianças trabalhando. Por quê? Porque o seu salário era muito reduzido, pagavam baixos salários às mulheres, às crianças. Só é importante perceber também que nesse contexto na Inglaterra, onde existia uma grande quantidade de mão de obra, mão de obra sobrando. Então, se temos uma grande quantidade de oferta de mão de obra no mercado, a tendência do preço é o quê? A tendência do preço é baixar. Então, os burgueses pagavam péssimos salários aos trabalhadores, aos homens, péssimos ainda as mulheres, ganhavam menos ainda, e menos ainda que as mulheres eram as crianças que eram muito exploradas nessa fase aí da Revolução Industrial, nessa primeira fase da Revolução Industrial. Tudo bem? Matéria-prima, onde vão utilizar tecido, produzir então indústria têxtil, combustível, o carvão, tá? É importante a gente perceber, então, esses fatores aí com relação a essa Revolução Industrial. Mas será que o trabalhador vai aceitar isso daí calado? Será que o trabalhador vai aceitar toda essa exploração calado, sentado, lá de braços cruzados? É claro que não. O trabalhador passa a se organizar em três grandes movimentos aí. O primeiro movimento que nós vamos perceber seria o chamado ludismo. Seria o ludismo, a quebra das máquinas, onde os trabalhadores saem armados durante a noite com uma marreta gigantesca, quebrando a máquina. Por quê? Porque a gente imaginava que a culpa da sua exploração, a questão que a gente estava vivendo de autoexploração social, a culpa de tudo isso era o quê? Era as máquinas, né? Então os trabalhadores expunem as máquinas. Como? Quebrando. Pena para isso. Pena de morte. Mas se algum trabalhador fosse pego, quebrando as máquinas, seria com certeza pena de morte. Os trabalhadores vão perceber que isso não vai levar a nada. Então eles vão se organizar. Como? Agora com as suas segundas ações. Fazendo o quê? Mandando cartas ao parlamento inglês. Mas por que o parlamento? Porque o parlamento, nós vamos perceber que depois da Revolução Gloriosa, o parlamento cria as leis. Então os parlamentares ingleses, a burguesia, ela tem o poder, né? De criar as leis, de mudar, de favorecer esses trabalhadores. Então algo importante seria o quê? Envio de cartas ao parlamento inglês. Esse movimento é conhecido como o quê? Como cartismo. E outra forma também dos trabalhadores se organizarem é através de quê? Através de dois sindicatos. Eles passam a se organizar em sindicatos. Sindicatos seriam grupos que representam esses trabalhadores. E esses grupos, eles têm mais acesso aos patrões, mais acesso à organização dos trabalhadores. Passam a liderar, então, esses trabalhadores. Tudo bem? E a partir daí, nós vamos perceber várias outras revoluções, várias outras fases de revoluções, algo que a gente vai abordar em outro momento na história. Obrigado.